A comunicação política aprofundada vai muito além da publicidade governamental. Feita por toda a Prefeitura, em momentos de crise, ter uma boa assessoria especializada na área faz toda a diferença. Principalmente quando o assunto é como se comportar com a imprensa. Para saber posicionar seu assessorado em um momento de crise, onde a única alternativa é encarar a imprensa de frente, é preciso, antes de tudo, conhecer profundamente como funciona todos os meios de comunicação e, principalmente, saber como funciona a cabeça dos profissionais de imprensa que estão cobrindo aquela matéria. A explosão da fábrica clandestina de fogos de Crisópolis mostrou não apenas a irresponsabilidade das pessoas que armazenavam de forma ilegal os artefatos explosivos dentro de casa, mostrou também a importância de um arquiteto da comunicação na condução dos trabalhos de gerenciamento de crise. NF Comunicação Agência de Marketing e Publicidade